E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai pra mais um quadro do Desafio de Leitura de 2020. Nesse mês, no mês de junho, a gente deveria ler um livro baseado em fatos reais. Então eu escolhi o livro 1808 pra ler esse mês e é sobre ele que a gente vai falar aqui no canal hoje. Inclusive, tô toda temática da época, né? Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também, compartilha esse vídeo com um amigo e ativa o sininho de notificação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, gente, todo mês a gente vem aqui pra falar sobre o Desafio de Leitura. E esse mês não podia ser diferente. Se você ainda não conhece o Desafio de Leitura, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo. Com o vídeo explicando sobre o desafio e contando como é que vai ser. A gente tá no meio do ano, mas você pode começar o desafio a qualquer momento. Porque a intenção dele é fazer com que as pessoas leiam mais. Então no mês de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui. Que é o livro 1808. Ela é uma edição revista e ampliada. Ela é uma edição da Globo Livros. E ela aqui na capa já diz como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. E esse livro é bem famoso, principalmente porque é um dos livros que ajuda as pessoas a entender melhor a época em que Portugal veio pro Brasil. Eu adorei o livro. Inclusive eu acho que eu aprendi mais com ele do que na escola. Eu posso falar isso com firmeza porque eu lembro de todos os pontos do livro. Tem várias curiosidades nele e vários pontos que a gente nem sabia. E que na escola também às vezes a gente passa batido ou acha que é matéria chata e tudo mais. O Laurentino Gomes, que é o escritor desse livro, o autor desse livro. Ele tem a ideia mesmo de tentar passar a história do Brasil de uma forma mais popular. De uma forma que todos possam entender, que todos possam estar mais próximos e saber como é que ocorreu aquela época da vinda de Portugal pro Brasil. Como é que era a nossa colônia, como é que eram os costumes das pessoas que moravam aqui. Como que foi essa relação entre portugueses e brasileiros. Inclusive ele começa o livro falando que muitos filmes e novelas meio que satirizam alguns personagens dessa nossa história. Principalmente a Carlota Joaquina, o Dom João VI. E realmente quando você lê o livro, as atitudes que eles tomam e a personalidade deles podem ser realmente muito caricatas. O que torna talvez tão difícil as pessoas mostrarem em filmes e novelas. E até em livros, como eles eram realmente humanizados. Sem deixar isso uma coisa muito over. Mas eu gostei muito do livro. Inclusive quando eu li, eu acredito que eu entendi muitas coisas que a gente vive hoje no Brasil. Muitas atitudes até que a gente toma. Que a gente nem percebe que talvez tenha vindo de muito mais lá atrás, sabe? A gente tem até dos portugueses que nos colonizaram. Então como isso é tão forte aqui no Brasil até hoje. Até nos dias de hoje. Muitas outras coisas que me fazem acreditar. Que a gente ainda tem muitos resquícios do Brasil colônia. É muito legal porque eles falam sobre diversas curiosidades. Como por exemplo, a precariedade que eram os navios quando eles vieram pra Portugal. E como eles tiveram que fugir tão rápido. Que muitas coisas ficaram lá no cais de Lisboa. Então eles perderam muitos livros pra França na invasão de Napoleão. Muita prata também das igrejas. E também como que eles lidavam aqui com o Brasil e com os brasileiros que viviam aqui. A elite brasileira. Muitas coisas de corrupção que existem no nosso país a gente pode ver que já existia em 1808. Eu acho que é um jeito muito fácil de você entender sobre essa parte da história. Eu sei que existem outros livros do 1822 e 1889. Que eu pretendo ler também. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro. Ou os outros dois, 1822 e 1889. Que eu quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.